Fala aí meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula, o meu nome é Danilo e hoje vamos continuar com mais uma aula de Java. Na aula de hoje, a gente então vai continuar o nosso formulário de login. Na aula passada eu mostrei pra vocês como é que vocês podem fazer um método lá no DAO de vocês, né, pra que vocês possam buscar o usuário pelo e-mail e pela senha. Na aula de hoje vamos trabalhar com cookies, vamos trabalhar também com alguns filtros, né, pra que ele possa identificar o usuário logado e se ele não estiver, ele redirecione para a nossa página de login. Então já vai deixando o seu gostei aí e vamos lá começar a aula. Música Produtos do Torne-se um Programador Uma linha inteira para você demonstrar sua paixão pela programação. Acesse www.torneseumprogramador.com.br Muito bem, turma, e o que a gente já fez no nosso sistema, né? A gente construiu um controlador chamado Home, construiu também um controlador chamado Admin e começamos a fazer esse controlador de login. O nosso objetivo hoje é, na ação que a gente fez então, para verificar se o usuário está logado ou não, a gente vai incluir então o nosso cookie. O objetivo aqui é ele gravar o ID do usuário no cookie para que ele se mantenha logado. A gente vai ver também qual que é o tempo, né, o time de expiração desse cookie. Então a gente vai poder falar no nosso controlador se esse cookie vai demorar 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 dias, 1 ano. Então a gente vai poder falar isso também no momento que a gente vai gravar esse cookie. Lembrando que o cookie é um recurso do HTTP que ele é transmitido no seu header do HTTP, né? Ou seja, toda vez que você grava um cookie, ele vai, toda requisição que você faz, ele é trafegado entre o seu navegador e o servidor que está lendo aquela informação, tá bom? Vocês também têm ali a opção de vocês gravarem com o cookie server ou cookie não server, né? Ou seja, HTTP only. Quando você grava como HTTP only, somente lá dentro do seu servidor você pode alterar. Ou seja, aplicações de JavaScript não conseguem alterar aquele cookie. Então isso é uma das coisas que eu já falei para vocês dentro da nossa comunidade na imersão de segurança. Então se você ainda não entende um pouco dessa parte de segurança via cookie, dá uma olhada na imersão de segurança que a gente tem dentro da comunidade que vocês vão conseguir entender melhor o que eu estou falando, tá bom? Mas o objetivo nosso hoje não é falar de segurança. Nossa, o nosso objetivo é gravar um cookie com tempo específico quando o usuário fizer um login no nosso sistema, tá bom? Beleza. Depois que a gente gravar esse cookie, a gente vai criar aqui um filtro para que esse filtro possa verificar antes de cada ação, ou seja, antes de eu entrar na ação da home, antes de eu entrar na ação de admin, antes de eu entrar na ação do login, ele verificar para a gente se aquele cookie está válido ou se ele não está válido. Esse é o objetivo desse filtro que a gente vai criar, ok? Esse filtro vai fazer toda a validação para a gente e caso a validação não estiver satisfatória, ele vai redirecionar para a tela de login, tá bom? Então esse é o objetivo, verificar se o usuário está logado, ou seja, se aquele cookie está ativo. Se eu acessei a home, esse cookie no estativo manda para o login. Se eu acessei o admin, esse cookie no estativo eu mando para o login e assim sucessivamente. Também vocês vão ver como que a gente faz para ignorar algumas rotas, tá? Para que essas rotas específicas não sejam tratadas ali pelo filtro, tá? Então esse é o nosso objetivo de hoje. Agora a gente vai lá para o computador para que a gente possa fazer tudo isso na prática. E eu vejo vocês então lá no computador. Muito bem galera, de volta agora no computador. Pessoal, vale a pena ressaltar que se você clicar aqui, neste link, apenda a programar na comunidade top ou aqui em cima em comunidade, vocês terão acesso à página que tem todos os detalhes da comunidade. Aqui você vai saber todos os treinamentos que você pode participar ao vivo e também todos os treinamentos gravados que a gente já tem, tá bom? Então basta você seguir os passos aqui, ok? Muito bem galera, voltando então para a nossa aula, eu vou vir aqui diretamente no nosso link, ou seja, aqui que a gente estava fazendo o nosso software, ok? E vou startar ele, então vou clicar aqui na parte de debugger, vou iniciar ele aqui em modo debugger mesmo, para que a gente possa já ir olhando passo a passo do que a gente está fazendo no nosso software, né? E vou levantar a instância dele, ó. Então ele está carregando aqui, deixa ele esperar um pouquinho. Belezura! Agora eu vou acessar aqui a nossa aplicação, vou dar um F5 nela. E está aí, ó. Nossa aplicação está funcionando, ela está aqui na parte de login, tá? Então se a gente clicasse aqui em logar, ele basicamente entra ali no login, né? Ele verifica para ver se o usuário está logado ou não, né? Ele passa por essa parte do login e faz o redirect se achar o administrador para a nossa home, tá? Lembrando que ele faz essa alteração, mas a pessoa não está logada de verdade, né? Se a gente simplesmente voltar aqui no barra login e se a gente clicar aqui e digitar home, a gente entra na área administrativa e faz tudo o que a gente deveria fazer aqui, né? De forma errada, né? Então não é isso que a gente queria. O que a gente queria aqui é que ele tivesse realmente ação de login, ação do logout e tudo mais, tá bom? Então agora a gente vai trabalhar com isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a trabalhar com cookies, tá bom? Para que a gente possa escrever o cookie no momento que o usuário se loga. Então a gente tem aqui os nossos controladores e tem esse controlador de login que a gente fez na aula passada, tá? O que eu vou fazer? Dentro desse lugar aqui, ó, a gente vai começar a criar, né? A opção para que a gente possa escrever o cookie diretamente no nosso código, tá? Então o que vocês podem fazer? Eu vou vir aqui no Google. Vocês podem digitar assim, ó. How to write cookie springboot, tá vendo? Se vocês procurarem assim, vocês vão achar vários tutoriais, vários artigos explicando para vocês como é que vocês podem fazer. Ó, eu vou usar exatamente esse aqui, ó. Vou pegar esse HTTP e vou colocar aqui dentro da nossa ação do nosso método controlador, tá vendo? Eu vou adicionar aqui esse método do HTTP, né? O import. Então, ó, fiz a importação dele. Beleza. Aí agora aqui dentro é que a gente vai fazer o nosso cookie, né? Ou seja, se o usuário estiver diferente de nulo, nesse momento a gente vai gravar o cookie. Então basicamente, ó, eu vou pegar isso aqui que foi feito e vou colocar aqui, ó. Você vai ver que ele vai pedir aqui para que a gente possa importar mais um pacote, tá? Então vou importar aqui o pacote do cookie. Tá aí. E aí aqui a gente já consegue ver que a gente consegue gravar um cookie dessa forma, tá bom? Só que é legal o jeito que a gente estava começando a fazer aqui, mas eu acho que fica mais organizado se a gente criar uma classe, né, de serviço para a gente tratar com o cookie. Tanto para buscar o cookie quanto para retornar esse cookie, né, escrever ou verificar se ele existe, tá bom? Então o que eu vou fazer com vocês aqui? Basicamente, eu vou vir aqui nas minhas pastas e vou criar uma pasta nova de serviço. Então vou criar aqui, ó, vou colocar como serviço, tá bom? E aqui dentro eu vou colocar um serviço do cookie, tá? Então, novo arquivo e eu vou colocar aqui cookie.service.java, tá bom? Então aqui eu vou ter uma classe que vai tratar dessa parte do cookie, tá bom? Eu vou colocar um método aqui, publicStatic. Esse método vai ser void. E aí basicamente eu vou ter aqui um setCookie. O que eu vou colocar nesse setCookie? As propriedades que eu preciso para que ele possa gravar esse cookie para mim, tá bom? Então, por que eu também coloquei essa classe aqui, esse método como estático? Para que eu não precise instanciar essa classe, tá bom? É uma classe que eu só vou simplesmente escrever esse cookie, então eu não vou precisar instanciar ela, tá? Vou aumentar um pouco mais a fonte aqui para vocês, beleza? Show! O que eu vou fazer aqui agora também? Eu vou vir diretamente aqui nessa parte onde eu estava fazendo o meu login e vou passar essas informações que eu estava fazendo aqui para essa classe cookie.service, tá bom? Tá bom, passei os dados para cá. Vou adicionar o pacote do cookie ali para mim, do java.http, tá? E aí vocês vão precisar passar aqui o objeto de response. Como esse objeto de response é um objeto que ele é instanciado no nosso controlador, eu simplesmente vou passar esse objeto lá para a minha classe de cookie, tá? Então eu vou fazer aqui, cookie.service.setcookie e aí eu vou passar esse response, tá bom? Lembrando que response é um recurso do http que a gente escreve alguma coisa. Se vocês olharem aqui, aqui que a gente está fazendo, um response.adicionar cookie. Então quando a gente adiciona cookie, ele põe isso no header do seu navegador e aí isso é transferido entre um lugar e outro. Caso você tenha dúvidas sobre http e quiser entender um pouco mais, você pode vir aqui no torno-se-um-programador e procurar por cookie. Aqui eu vou ter várias aulas. Opa, cookie. Dei ter errado de novo. Cookie. Pronto. Aqui você tem essa aula aqui de cookie Rails, essa aula de cookie versus session. Essa aula aqui explica muito bem, tá? Eu falo muito sobre a teoria da parte do cookie e também comparo ela com sessão. Vale a pena você dar uma olhada nessa aula, porque essa aula, apesar de estar em Node, mas ela é genérica, serve para todo mundo, tá? Mas o conceito aqui vai servir para você, inclusive, se você for colocar ali, ah, por exemplo, o meu software, ele não vai deixar o cookie ficar habilitado, então eu vou usar session. Então quando eu uso um, quando eu uso outro, né? Dá uma olhada nessa aula que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Beleza, voltando aqui, então eu vou fazer um response aqui para gravar esse cookie, tá? Então eu tenho que passar essa dependência que eu estou mandando para a minha classe de cookie, tá? Então eu vou pegar a minha classe de cookie aqui e vou mandar a dependência do http servlet response, tá bom? Eu vou incluir, obviamente, o meu pacote, tá? Então deixa eu ver se ele encontra aqui. Não está encontrando o pacote, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o pacote que está aqui em cima, ó, aqui, ó, response e o cookie. O cookie eu posso remover, o response eu deixo, o cookie eu posso remover daqui, porque eu não vou usar o cookie no meu controlador, tá? Então eu vou fazer aqui o import. Beleza, tá aí. Agora eu mando esse dado para essa classe e ela vai criar o cookie para mim. O que mais que eu quero aqui, ó? Eu não quero só mandar o response, eu quero mandar também aqui uma string daqui que eu vou gravar, tá? Então essa aqui não vai ser fixa, eu quero passar essa aqui. Então por isso eu estou deixando esse método meio genérico aqui para eu poder colocar qualquer coisa, tá? A outra coisa que eu vou passar aqui é o valor. Então string de valor, que é o valor que eu vou gravar, tá? O dado que eu vou gravar nesse meu cookie. E a outra coisa que eu vou colocar aqui é o int, né? O inteiro de segundos. Que é o segundo que eu quero gravar nesse meu cookie, tá bom? Então eu estou mandando aqui, passando por parâmetro uma key, estou passando o valor. Opa, deixa eu colocar aqui no minúsculo, padrão Java, né? Estou passando uma key, estou passando o valor, estou passando segundos, tá bom? E aí eu vou, basicamente, no meu cookie, adicionar o maxAge. E esse maxAge eu vou colocar o segundo, né? Os segundos que eu estou falando aqui. O que é o maxAge aqui nesse cenário? O maxAge ele é basicamente o item que vai falar quanto tempo o cookie vai demorar, tá? Então se eu colocar aqui um segundo, esse cookie vai durar um segundo. Se eu colocar 60 segundos, ele vai durar ali um minuto. E assim sucessivamente, tá bom? Então é assim que você vai controlar o tempo do seu cookie. O tempo que ele vai ficar ativo, a live no seu sistema, tá bom? Beleza. Então é isso aqui que eu queria fazer, né? É basicamente adicionar o cookie, etc, tá? O que mais? Agora a gente vai fazer um método aqui também, ó. PublicStatic. E a gente vai, nesse método, verificar, retornar a string desse cookie, tá? Então eu vou colocar aqui um string. E vou colocar um getCookie. Esse meu getCookie, ele vai ler o cookie diretamente. Então um é para gravar e o outro é para ler. A gente vai ter que ler esse cookie em algum momento. Então eu já estou preparando essa classe para que eu possa gravar o cookie em algum momento e ler o cookie em algum momento. Essa é a ideia aqui dessa classe, tá bom? O próximo passo que eu vou fazer é, eu vou colocar o http, http servlet, e eu vou usar o request, servlet, request. Por quê? No response eu gravo o cookie. No request eu recupero esse cookie, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, request, para que eu possa recuperar esse cookie diretamente do meu header. A próxima coisa que eu vou colocar é uma string de key, né? Que é a key que eu quero buscar, tá? Então agora eu tenho o meu request e vou ter aqui a minha key. Beleza. Com isso, gente, agora eu vou usar o quê? Eu vou fazer simplesmente um return. Do quê? Eu vou retornar aqui um optional. optional, eu vou ter que incluir aqui do JavaUtil, ponto, off, null, or, enable, né? E aí eu vou fazer aqui, ó, off, null, label na realidade, né? Então ele pode retornar o item ou nulo, tá? Eu vou colocar aqui dentro o meu request, ponto, getCookie. Aqui vai fazer com que eu possa trazer todos os meus cookies, tá bom? Então aqui, ó, ele vai trazer a opção ou vai trazer nulo aqui, tá? Para que eu possa trabalhar e ele não der erro se ele não encontrar esse meu cookie, tá? Então essa é a ideia que eu vou usar no meu request. O meu request aqui, ó, é minúsculo. Beleza. Request, aqui, request. É, eu escrevi errado aqui o request. Eu vou colocar aqui um flat map para que ele possa trazer esses cookies parciados para mim, tá? Então, cookie, beleza. Opa, aqui está errada a variável. Cookies, show. Eu vou colocar aqui ele para trazer para mim em um array. Reis, isso, DjavoTils, ponto, stream. E aí ele vai ler para mim desse meu cookies que eu coloquei aqui no map, tá? Eu vou jogar esse map para baixo aqui para ficar melhor aqui para a gente enxergar, tá bom? Então, basicamente, eu estou pegando essa minha variável cookies, tá? E vou fazer a leitura desses dados desse cookie, tá? Próximo passo aqui é o quê? Eu vou fazer um filtro desse meu cookie. Então, eu vou pegar esse item, né? Que é esse meu array que eu trouxe. Vou fazer aqui um filtro, um filter, colocando aqui também uma expressão lambda. Então, cookie, ele vai ser igual ao meu name, que é o dado que eu estou passando, na real é o key aqui, ponto equals. E aí ele vai ser igual ao meu cookie ponto get name, tá bom? Então, se eu achar o cookie com o mesmo nome, deixa eu colocar aqui um enter para baixo aqui também. Então, dentro desse meu array, se eu achar esse cookie pelo nome que é aqui que eu passei, ó. Aí quer dizer que eu localizei esse cookie. Então, eu vou fazer aqui um find n, tá bom? Vou colocar aqui para baixo também. Então, se eu localizei esse cookie, eu dou um find n, tá? E aqui eu fecho o meu map. Eu vou colocar aqui um map também, que vai ser uma função que também vai ter uma expressão lambda aqui, que eu vou pegar o ponto getValue. Nesse caso, eu vou pegar o valor do meu cookie. E aí, para finalizar, um ponto or else. Caso eu não achar esse meu cookie, eu vou retornar nulo, tá bom? Então, basicamente aqui, eu estou criando um código onde eu vou verificar se o cookie não é nulo, né? E se ele for nulo, eu já vou retornar vazio aqui. Caso contrário, eu vou fazer uma busca dessas informações, pegando esses cookies parciados, vou verificar o key, se é igual o nome do cookie que eu gravei. E aí, eu vou retornar, então, nulo ou o valor desse cookie, tá bom? Basicamente, é essa a ideia aqui, tá? Aqui eu tinha incluído o request aqui sem querer. Tirei. Beleza. Agora está certinho, a nossa classe aqui está preparada. Próximo passo aqui, então, na nossa tela de login, né? O que a gente vai fazer? Cookie ponto. A gente vai passar, então, o nosso response vírgula. Aqui, que a gente quer, né? Que seria, então, vou colocar aqui, ó, usuário ID. Esse vai ser o nosso cookie que a gente vai gravar. E o time. Aqui eu vou colocar um cookie de 10 segundos, por exemplo. Tá bom? Então, essa é a ideia. Deixa eu ver se falta alguma coisa a mais aqui. Eu estou passando o response aqui. Ah, faltou o valor. Tá bom? Então, também tem que colocar aqui, ó, o valor. E o valor que eu quero é o meu objeto ADM ponto ID, tá? Seria o ID desse meu usuário. Para isso, eu preciso também converter esse meu ID para string. Então, eu vou fazer aqui um string ponto value off. E vou colocar aqui o meu ID. Beleza. Com isso, então, eu tenho um código aqui que vai escrever esse meu cookie, gravando o ID do usuário e vai deixar esse cookie disponível por 10 segundos. Eu vou até diminuir aqui. Vou colocar 5 segundos. Tá bom? Então, essa é a ideia do que a gente acabou de fazer aqui. Eu vou refazer aqui o meu load para que ele possa recarregar. E a gente possa agora testar para ver se esse cookie está gravando. Tá bom? A gente vai olhar aqui agora lá no nosso navegador. Vou fechar aqui. Aqui já deu tudo certo. Posso fechar. E aí, aqui dentro do nosso navegador, a gente vai cair na tela de login de novo. Barra login. Beleza. Agora, eu vou digitar o meu usuário e minha senha certa. Vou clicar com o direito aqui. Vou inspecionar. E aí, eu quero ver aqui em Application para ver se ele gravou o cookie para a gente. Então, eu vou vir aqui diretamente, ó, em Cookies. E vou abrir aqui para ver os cookies que a gente tem. Eu tenho uma série de cookies aqui. E aí, a gente tem que ver se ele gravou o usuário ID, tá? Então, eu vou me logar. Ó, ele parou aqui. Vai para o método. Achou o meu administrador. E ele vai setar o cookie. Eu vou clicar aqui para ele entrar dentro do método. Olha lá. Ele foi. Achou o meu usuário. Né? Entrou dentro do método do toString também. Vou entrar novamente. Agora, ele foi para o get do cookie, né? Para o setcookie. Ó, criei o cookie. Ah, aqui está errado. Então, está errado. Tem que parar aqui novamente. E fazer a correção. Então, nesse caso aqui, eu tenho que colocar aqui, nesse local. E o value, aqui diretamente. Aí. Beleza. Agora, vamos rodar de novo. Rodando novamente a aplicação. Eu já vou colocar um breakpoint aqui, para que a gente possa depurar direto ali, tá? Ser mais rápido na nossa depuração. Beleza. Deixa ele carregar aí. Foi. Beleza. Agora, eu vou dar um F5 aqui de novo. No lugar. Ainda não foi. Estou carregando ainda. Subiu. Beleza. Ó, parou aqui no meu dado. Foi buscar lá no MySQL. Beleza. Está diferente de nulo. Vou setar o cookie. Ó, caiu no método. E beleza. Eu vou setar o cookie aqui. E, ó, adiciono esse cookie para mim. Nesse momento que eu adiciono o cookie, né? Ele vai fazer o redirect depois. Mas, nesse momento que eu adicionei o meu cookie, o que aconteceu aqui? Ele adicionou o cookie na lista aqui, ó. Então, se a gente olhar, ó. Tem o usuário ID aqui, ó. Está vendo? Só que a gente colocou esse cookie para expirar daqui a pouquinho. Então, ó. Em 5 segundos ele vai expirar. Então, já deve ter passado 5 segundos. Vou dar um F5. Ó. Vocês podem ver que o cookie já não está mais na lista. Está vendo? Eu vou fazer de novo. Só que eu vou aumentar aqui o tamanho da tela aqui do meu... Inspecionar para vocês verem novamente, ó. Vou voltar aqui lá para a tela de login. Barra login. Vou me logar novamente. Vocês vão ver que, ó. Ele vai passar por aqui. Agora eu vou tirar o breakpoint, tá? Ó. Ele se logou e criou o cookie. Está vendo aqui, ó. Usuário ID. Está aqui. Vou dar um F5. Ó. Já saiu o cookie. Tá? 5 segundos é muito pouco. O cookie, ele expira rapidamente, tá? Então, essa é a ideia de como é que a gente faz para salvar esse cookie. Próximo passo agora, gente, é a gente começar a fazer os nossos filtros, né? E qual que é a ideia desses filtros? A ideia é criar um filtro para que a gente possa verificar se todas as rotas, esse usuário está ou se ele não está logado. Tá bom? Então, basicamente, eu vou criar aqui, ó. Uma pasta nova dentro de serviço. A autenticação. Tá bom? E aí eu já fiz. Aqui eu já preparei duas classes que eu vou explicar para vocês o funcionamento delas, tá? Então, eu vou trazer ela aqui para vocês. Vou colocar aqui como a autenticação. Ok? E aqui também a autenticação. Show. E agora eu vou explicar para vocês o funcionamento de cada um aqui, tá? Aqui é serviço. Serviço. Beleza. E aí serviço. Tá. Qual que é a ideia aqui, gente? Primeiramente, a gente tem essa classe aqui, ó. Essa classe é uma classe que ela faz uma configuração, né? Um adapter para ele configurar filtros que ele vai passar antes de cada ação, tá? Então, basicamente, quando eu falo que eu vou usar aqui um configuration e quando eu falo que vou usar aqui um MVC configuration adapter, tá? Lembrando, eu estou usando aqui uma aplicação MVC que está utilizando dados estáticos, tá bom? Por isso que eu estou usando essa minha classe aqui que é o Web Configuration Adapter, tá bom? Se eu estivesse fazendo ali para uma API, eu iria utilizar essa de baixo aqui, ó. Que é o Web Configuration Support, tá bom? Então, nesse caso aqui, ele vai ignorar os seus assets. Agora, para esse daqui, né, ele já vai usar os seus assets também. Se você tiver alguma outra forma diferente de fazer essa parte também, deixe aqui nos comentários para que a gente possa aprender um pouco mais com todo mundo, ok? Mas nesse quesito aqui, eu estou basicamente colocando essa classe para que ele possa não ignorar os meus assets, ok? Beleza, então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando uma configuração no meu sistema, onde ele vai, a cada requisição que eu fizer, passar primeiro por esse interpretador. Esse interpretador, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou falar para ele excluir, né, o filtro que eu vou colocar para todos esses paths. Login ele vai excluir, ele não vai fazer. Para home não vai fazer, para logar não vai fazer, para vendor asterisco não vai fazer, jst asterisco, favicon e css. Todas essas daqui eu vou ignorar, tá bom? Agora, essa daqui, ó, eu vou usar. Então, eu tenho aqui a minha classe chamada login interceptador, tá? Então, nessa minha classe, eu tenho alguns itens aqui que eu vou usar, tá? Eu vou liberar os três itens, para que vocês possam ver o que vai acontecer. Eu vou comentar essa parte do cookie, que aí vocês vão ver daqui a pouco o que a gente vai fazer, tá? E aqui é usuário ID, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero mostrar para vocês o que essa classe vai fazer. Toda vez que eu mexer aqui e trabalhar com qualquer rota minha, vocês vão ver que ele vai escrever na minha tela, esse print no momento, esse print em outro momento, esse print em outro momento. Eu vou colocar o breakpoint tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. E aí, eu vou colocar um breakpoint aqui na minha home, por exemplo. Ou melhor, na minha tela de login, na minha tela de login eu estou ignorando, né? Então, eu vou colocar aqui na home, aqui. E olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou startar a minha aplicação. Deixa ela carregar aqui. Opa, tem um erro aqui ainda de sintaxe. Falta incluir esse modelo. Show. Beleza. Então, agora, eu vou compilar novamente. E aí, eu quero que vocês analisem o que vai acontecer em cada um desses itens, tá? Ah, aqui tem um errinho aqui, ó. Eu vou comentar aqui o meu redirect. E aqui, retorne true também. Retorne true. Show. Beleza. E agora, vocês vão ver o que acontece aqui quando eu coloco esse filtro no meu sistema. Tá? Primeiramente, o que que acontece? No momento que eu coloco os meus filtros, na realidade, no momento que eu coloco o meu configure aqui, ó. E aí, eu coloco que ele tem essa configuração. Quando a minha aplicação Spring Boot starta e acha essa assinatura, ele cria esse interpretador e coloca as regras desse interpretador diretamente no meu projeto, tá? Fazendo, então, com que essa minha aplicação... Deixa eu comentar isso aqui também. Fazendo, então, com que essa minha aplicação, ela passe a usar as regras que eu defini nos overwrite desses três métodos. Então, pre-handle é antes de eu entrar em alguma ação do meu controlador, tá? Esse aqui, o post-handle, é depois que eu passei pelo meu controlador. E essa daqui é quando eu estou encerrando alguma ação, tá? Então, ou seja, antes de eu chegar ali, por exemplo, no home controller, ele vai passar pelo meu pre-handle, tá? Depois que ele passa, aí ele vai cair aqui nesse post-handle e depois ele vai cair aqui no after completion, tá bom? Então, agora vocês vão ver aqui o que vai acontecer, ó. Vou dar um reload, ó. Ele vai me logar, normal, vai fazer o redirect ali para a home. E aí, ó, ele cai aqui, ó, tá vendo? Antes de qualquer coisa, ele caiu no pre-handle, tá vendo? Aí eu vou dar um play. Depois, ó, ele foi para o meu controlador, beleza? Vou dar um play. Depois ele foi para o post-handle. E depois ele foi para o complete, é, para o after completion, ok? Vou dar um play aqui, ó, e ele escreve, tá vendo? Então, ó, vou dar um F5 aqui novamente para vocês verem, ó. Dei um F5. Então, primeiro ele entra aqui no pre-handle, ó. Depois ele vai no meu controlador. Depois ele vai no post. Depois ele vai no after, tá vendo? Então, foi isso que aconteceu aqui em cada um desses métodos, ok? Se eu digitar aqui o login, ó, barra login, vocês vão ver que ele não vai cair, tá vendo? Ele não cai nesse meu item. Por quê? Porque eu basicamente coloquei na minha configuração que ele vai ignorar a rota de login. Eu vou tirar ela daqui, ó. Ele vai também chamar o método quando eu estiver no login, tá? Então, isso aqui é a lista dos itens que eu quero ignorar, tá? Eu vou rodar de novo a minha aplicação, ó. Deixa ela carregar. Ainda não, ó, foi. Tá vendo, ó? Caiu no pre-handle, depois ele foi pro post, depois ele foi pro after, tá vendo? Então, basicamente, o que eu fiz aqui na minha configuração foi eu quero que ele ignore a rota de login, quero que ele ignore a rota de error, quero que ele ignore a rota de logar, tá? Que é a ação que eu vou fazer para logar o meu sistema. Olha só. Essa ação aqui que é a ação do logar, ó. Login, logar. Ignora o meu filtro, tá? E eu também quero que ele ignore alguns resources aqui do meu estética, ó. Eu quero que ele ignore a pasta CSS, a pasta imagem, a pasta JS, a pasta vendor. Essa pasta CSS é a pasta do SAS que ele é compilado e jogado aqui dentro. Então, só essa daqui que eu não vou usar, tá? Então, se eu agora entrar aqui no meu sistema, né? No meu config, vocês vão ver que tem todas essas pastas aqui que eu estou ignorando, ó. Vendor, então todo o conteúdo de dentro de Vendor eu ignoro. Todo o conteúdo de dentro de JS, todo o conteúdo de dentro de imagem. Ah, imagem eu não coloquei aqui, ó. Então, vou colocar aqui também que é interessante, ó. IMG. Então, todo o conteúdo de dentro de IMG, tá? Ele ignora também, para que ele possa não fazer o redirect, tá? E não passar por aqueles filtros. E tá aí, bonitinho. Show? Então, essa é a ideia aqui. Colocando o partner daquilo que eu quero ignorar e colocando a minha regra de login neste meu filtro, tá? E dentro desse meu filtro, o que eu vou fazer? Eu não vou precisar usar aqui o post e nem o after. Vou tirar. Basicamente, o que eu preciso aqui usar é o meu pre-handle, tá? Então, dentro do meu pre-handle, eu vou tirar aqui esse método e vou colocar a minha validação do login. Então, se basicamente eu cair aqui no pre-handle, pegar o meu request, mandando o usuário ID e ele vier diferente de nulo, quer dizer que deu tudo certo. Eu retorno o true e acabou, tá? Agora, se ele vier algo que é nulo, ou seja, se eu não achei, eu vou fazer um response send redirect para login. Fazendo, então, com que eu permaneça no login toda vez que eu não achar aquele cookie, tá? Então, essa é a ideia do que eu estou fazendo aqui, ok? Eu vou agora dar um reload para que a gente possa ver isso acontecendo. Show? Recarregando a aplicação. Beleza. Então, agora, eu vou digitar aqui, ó, na home. Tentei entrar na home, ó, ele cai diretamente no meu pre-handle, tá? E eu vou verificar se eu tenho esse cookie. Ó, verifiquei. Eu não tenho. Então, eu vou redirecionar para o login. Beleza. Deixa eu olhar. Redirecionou para o login, tá vendo? Agora, eu vou tentar digitar administrador. Administradores. Ó, tentei digitar. Caiu aqui. Eu tenho cookie? Não tenho. Redireciona para o login. Ó, estou no login novamente, tá? Agora, eu vou tentar me logar. Me loguei. Caiu aqui. Eu tenho cookie? Eu tenho. Então, eu deixo entrar. Tá vendo? Assim, eu fiz o meu passaporte. E aí, eu passo a deixar o usuário, ó, entrar no momento que eu tenho o cookie. Tá? Então, esse cookie aqui eu coloquei com um certo tempo de expiração. Vocês vão ver que daqui a pouco vai expirar e ele vai cair no login novamente. Deixa eu tirar o breakpoint daqui. Ó. Então, por enquanto, eu tenho esse cookie lá funcionando. Quando esse cookie expirar, que é esse usuário ID, ele vai sair daqui e cair para o login. Deixa eu ver o tempo que eu deixei de cookie, de cache, né? De tempo, de time. Aqui, ó. 60 segundos. Eu coloquei um minuto, tá? Então, eu vou parar aqui a aplicação e vou mudar aqui para, sei lá, 10 segundos. Tá bom? Vou rebuildar novamente. Eu coloquei um minuto. Vai demorar muito tempo para ele sair, tá? Então, eu vou refazer aqui novamente para a gente. E aí, aqui eu vou cair no login novamente, para que eu possa me logar e aí colocar o cookie mais rápido. Então, ó. Me loguei. Então, esse cookie vai se permanecer por 10 segundos, tá? Então, ó. Rodando. 1, 2, 3, 4, já deve estar ali no 6. Ó, já saiu. Tá vendo? Então, essa é a ideia, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? Essa parte aqui, ó, que é a do remember me, tá? Então, nesse do remember me, a gente manda nulo ou a gente manda uma ação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, uma variável inteira, que é o tempo. Tempo logado. Esse tempo logado, ele vai deixar ali, vai, uma hora. Então, eu vou colocar aqui 60 segundos vezes 60 minutos, tá bom? Ou seja, deixei aqui uma hora de cookie. Beleza. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, barra, barra, uma hora de cookie. Uma hora de cookie. Show. Então, o padrão aqui, ele vai deixar esse cookie por uma hora e eu passo uma hora pra cá, tá? Agora, se eu quiser fazer com que esse cookie, né, no momento que eu passei o lembrar, se o lembrar... Então, se o lembrar for diferente de nulo, quer dizer que eu quero que ele lembre e que ele fique mais tempo. Então, eu vou pegar esse meu tempo logado e vou fazer o seguinte, ó. Eu pego o tempo logado e vou colocar 60 segundos vezes 60 minutos aqui, né? Então, ou seja, isso aqui vai dar um minuto, tá? Na realidade, aqui dá um minuto, mais 60 vai dar uma hora. Se eu pego uma hora e coloco aqui vezes 24, isso aqui vai me dar um dia. Se eu pego e faço vezes 365, isso aqui vai me dar um ano, tá bom? Então, ó, ponto e vírgula, um ano de cookie, ok? Então, essa é a ideia, tá? Então, se ele for... Aqui o diferente tá errado. Diferente de nulo, né? Então, se eu passei o lembrar, é diferente de nulo e o tempo do meu cookie eu vou colocar de um ano. Se não, eu vou colocar aqui de uma hora somente, tá bom? Olha só que legal. Aí eu passo esse tempo pra cá e assim as coisas vão acontecer. Eu vou colocar um breakpoint aqui pra que a gente possa ver agora o que vai acontecer, rebuildar nossa aplicação. Vamos lá. Então, recarregando. Show. Beleza. Então, agora eu tô aqui no login novamente, ó, e vou me logar sem colocar o meu remember me, tá? Vou me logar, ele caiu, deixou o tempo aqui de uma hora, ele não vai entrar no lembrar, porque o lembrar, ó, é nulo. E aí, ele vai embora, grava o meu cookie e faz o redirect. Até aí, tudo bem, tá? Agora eu vou cair no login novamente, barra login. Beleza. Agora eu quero clicar no remember me. Rodar aqui. O que vai acontecer? Ó, ele vai vir, vai entrar no meu logado. Agora, vocês vão ver aqui que o tempo, ó, ele tá com o tempo de um ano, tá vendo? E aí, eu vou rodar, ele vai deixar o ano do meu cookie, tá? Então, essa é a ideia. É, eu vou mudar aqui o texto, ao invés de deixar remember me, né, deixar lembrar de mim, tá? Deixar aqui o texto em português. Então, pesquisando aqui, no meu sistema. Cadê? Tá aqui na minha tela de login, ó. Não está aqui nesse HTML estático, está no templates, aqui, index. Aí, aqui, ó. Vou colocar lembrar de mim. Pronto. Rebuild aqui também. Show. Beleza. Agora está ficando interessante aqui, hein, gente? A única coisa que falta aqui agora é a gente ter uma rota para quando a gente sai do sistema, né? Deixa ele terminar aqui de fazer o login. Está subindo a aplicação ainda. Aí, subindo. Terminou. Ó, então o que faltou aqui? Já posso tirar o breakpoint? Agora é só o sair, né? Porque a gente já tem esse formulário que faz o login, tá? Se eu, basicamente, agora ficar aqui, ó, mexendo, ele não vai me deslogar, tá? Ele vai ficar aqui por uma hora, né? Foi o que a gente colocou no momento que a gente se logou. Não colocou marcado o tempo. Então, está aqui por uma hora. Né? Mas se eu clicar aqui no sair, ó. Olha o que vai acontecer. Ele cai por uma rota que não existe. Então, eu tenho que criar essa rota. E essa rota eu tenho que limpar o cookie, tá bom? Então, eu vou criar uma rota nova aqui. Essa rota vai ser uma rota get. Então, get mapping. E aqui vai ser o meu sair. Sair. Ok. Esse sair, ele, basicamente, vai pegar o meu request de cookie. Não, meu response mesmo de cookie. E eu vou gravar um cookie com time de zero. E faço o redirect para login. Legal. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou gravar o cookie vazio. E vou colocar o tempo de expiração igual a zero segundos. Se eu coloquei zero segundos, eu vou expirar no momento que eu regravar esse cookie. Tá? Então, bem simples assim. Tá bom? Então, agora eu tenho a rota para sair, eu tenho a rota para se logar, né? Tenho ali o meu controlador, não, o meu filtro, né? Que vai ficar verificando para minhas rotas que estão logadas ou não. Tá bom? Tenho aqui a minha regra, né? Do pre-handle aqui para verificar se o usuário está logado. Se ele está com o cookie tudo bonitinho ou não. Beleza. Show. Vou fechar tudo isso aqui. E aí, agora, eu vou rebuildar para a gente testar a aplicação. Então, deixa carregar. Boa. Te espera. Beleza. Carregado. Então, agora, eu vou dar um F5 no sair, ó. Ele saiu. Se eu digitar o barra home, ele precisa ser logado. Vou me logar. Está aqui, bonitinho. Cliquei nos administradores. Funcionando, normal. Alterar aqui, normal. Todas as rotas, tudo funcionando, tá? Vou enviar aqui, ó. Normal, funcionando também. Show. Vou clicar aqui no administradores também aqui, dessa rota está funcionando. Está também. Ah, não. Aqui não, ó. Então, tem que arrumar essa rota. Vou lá para o meu sistema, aqui. Administradores. Não. É na minha home, né? Compartilhado. Top. Aí, aqui, eu tenho administradores. Aqui, a rota tem que ficar para o barra administradores. Está aí. Arrumei mais essa rota. Deixa ele rebuildar. E aí, se eu clicar no sair, ó. Ele vai ter que remover o cookie. Ah, ele estava recompilando a aplicação. Deixa eu terminar de recompilar. Aí, terminou. Vou voltar aqui. Ainda estou logado, ó. Deixa eu testar a rota de administradores. Funcionou. Agora, eu vou clicar no sair. Sim. Saí, normal. O cookie limpou. Vou tentar testar aqui para ver se eu entro. Não entro mais. Vou me logar. Beleza, tá? Vou colocar só mais uma observação aqui no meu cookie. Até aqui, ó. No momento que eu garro o cookie. Cookie. Set HTTP only. Igual a true. Ou seja, eu quero que esse cookie só seja alterado pelo meu servidor. E não pelo JavaScript. Então, eu mantenho uma segurança um pouco maior aqui no meu sistema. Tá bom? Então, outra modificação aqui bacana. E é isso, gente. Então, agora... Ah, aqui, ó. Só aqui, ó. Danilo, né? Eu vou trazer o nome do usuário que eu me autentiquei. Então, o que eu posso fazer? Lá na home. Aqui na home, ó. Ah, e outra coisa. No momento que eu gravo também aqui o meu cookie, ó. Eu posso gravar dois cookies. Com o usuário ID e o usuário nome, por exemplo. Nome. Usuário. Por exemplo. Tá? E aqui eu coloco getNome. Tá aí. E jogo ao mesmo tempo logado, tá? E aí, agora, quando eu quiser recuperar esse nome, eu venho lá na minha home. Né? Aqui, ao invés de eu colocar esse nome assim à toa, eu vou colocar o meu cookie service, né? Service. Opa. Cookieservice.getcookie. Vou passar aqui o meu request e vou colocar a minha chave como nome de usuário. Aqui eu vou colocar um vírgula, http servlet request, request. E aí, agora, eu pego o nome do usuário que tá diretamente no meu cookie, jogo pra minha view, né? Minha view vai trazer o nome desse usuário. Vou dar o reload. E agora ele vai trazer o nome do usuário que tá lá no banco de dados, tá? Eu vou até abrir aqui o banco de dados pra gente ver. Tá aqui, ó. E aí, nele, eu tenho aqui a nossa tabela. Tá aqui, ó. Javascript YouTube. Tabelas. Administradores. Vou trazer aqui a lista desses dados. Ó, tem esse usuário teste Danilo aqui também, ó. Teste 1, 2, 3. Vou me alocar com esse usuário agora pra gente ver. Ó, vou primeiramente dar o reload aqui. Vocês vão ver que ele vai trazer o seja bem-vindo. Ah, ele não gravou o cookie, né? Primeiramente. Então, vou sair. Vou deixar ele pegar o cookie gravado agora. Ó, Danilo tá aí. Agora, vou me alugar com outro usuário. Pra gente ver se ele pega certinho também. Sim. Então, vou colocar esse usuário aqui. E a senha. A senha tá aqui, ó. Show. Colocar essa nova senha. Pum. Erro. Ah, então vamos ver que erro que deu. Se a gente olhar aqui. Vocês vão ver que. O erro aqui, ó. Foi que o cookie value não é um valor válido. Ou seja, no momento que eu estou tentando gravar o meu cookie. Aqui, ó. Lá no meu login. Esse cookie que eu tô tentando gravar. Do usuário, que é o usuário teste, tem espaço no nome. Ou seja, eu tenho que mudar a forma como eu vou gravar. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou preparar a minha classe. Pra que essa classe aqui, ó. Ela possa fazer o encode dos meus dados. Então, eu já preparei isso pra vocês. Eu vou mostrar qual que é a configuração. Basicamente, agora, eu tenho aqui um exception nessa minha classe. E aí, no momento que eu vou gravar esse cookie, eu vou fazer um encode dessa minha classe, colocando ela pra UTF-8. Tá bom? Beleza. Quando eu vou buscar ela, eu também vou colocar aqui, ó. Um exception, tá? E vou falar que essa minha classe, ela vai buscar o valor do meu objeto. Eu vou jogar nessa variável string. E eu vou fazer um decode desse dado. Por quê? Nesse meu cookie agora, como eu tô colocando valores com espaço, né? Somente quando eu colocava sem espaço, ele tava funcionando e com espaço, que é esse usuário teste, ó. Se você olhar aqui, usuário teste, ó. Ele tem no nome dele espaço. Tá? O Danilo não dá problema porque ele consegue gravar. Agora, esse aqui não. Ele dá problema. Então, pra isso, o que eu vou fazer? Eu faço um encode pra quando eu vou gravar e faço um decode na hora que eu for sair, tá bom? Só que o decode, ele exige que você coloque um troll exception nos seus métodos, tá bom? Então, já corrigindo aqui o meu método de Cookieserve, né? O Cookieservice, agora eu preciso também fazer a mesma coisa, ó. Incluir o troll declarations diretamente aqui nesta minha classe onde eu vou fazer o login. E também o troll declarations aqui na minha classe onde eu faço o response, tá bom? Lá na minha home eu também uso o get, tá vendo? Então, aqui eu também vou colocar o troll declarations, né? Pra que ele possa basicamente achar os meus dados. Beleza. Agora eu vou dar o reload novamente e vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Pra ver se a gente consegue logar com esse usuário que tem espaço no nome, tá? Então, vamos lá. Vou copiar aqui o nome, o e-mail. Vou entrar novamente lá, né? Aqui tá o e-mail dele. Agora eu vou pegar a senha, que é essa aqui. E vou me logar com a senha. Entrei. E tá aí. Voilá. Funcionou bonitinho aqui agora. Então, agora eu consigo também fazer o login com senhas com espaço. Beleza, gente? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa parte, né? Ou seja, desse código. Eu vou subir esse código lá pro GitHub, pra que vocês possam estudar. Então, ó. Git status. Git add. Espaço ponto. Git commit. Troço am. Então, deploy. App. Desculpa. Deploy não. É... Login com cookie. Java. Ah, só isso. Git push. Beleza. Então, esse código vai estar disponível lá no GitHub aqui do Torne-se um programador. Tá bom? Tudo aí bonitinho. Vocês já sabem como é que vocês podem baixar. Né? Então, se você gostou, não esqueça de dar o like nesse vídeo, tá? Pra que você possa nos ajudar, obviamente, a jogar esse conteúdo pra mais pessoas. Ok? Outra coisa importante. Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer deploy dessa aplicação. Então, a gente vai criar lá um servidor, uma conta no servidor. Vai preparar esse servidor e vai fazer um deploy dessa aplicação pra lá. Instalar o banco de dados e tudo mais. Então, esse é o conteúdo da nossa próxima aula. Depois dessa aula de deploy, a gente vai começar a virar APIs também, né? Construção de APIs aqui feito no Java. Tá bom? Então, é isso. Não esqueça de deixar o seu gostei e deixar o seu comentário aqui, caso você tenha uma forma diferente de fazer a mesma coisa que a gente fez nessa aula. Fechou? É isso, galera. Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais e tchau, tchau. Produtos do Torne-se um Programador. Uma linha inteira para você demonstrar sua paixão pela programação. Acesse www.torne-se-umprogramador.com.br